Nas últimas horas foram registrados três assaltos a poços de combustíveis e mais uma vez os bandidos levaram dinheiro. O primeiro roubo ocorreu no posto Corcovado, localizado na avenida Bento Munhoz da Rocha com a avenida Pedro Taques, onde dois elementos armados com uma moto Falcon de cor preta levaram um valor de 500 reais do caixa. O funcionário que foi rendido pelos bandidos fala da ação dos elementos. Bom, ele logo chegou, né? Eu estava no caixa na hora, no momento que ele chegou, tá? Ele estava de capu, não deu para ver o rosto dele porque estava encoberto, tá? E logo foi, disse que era um assalto, disse que se eu não passava dinheiro para ele me matar, aí eu mandei ele ter calma na hora, falei, fica com calma, tranquilo, não precisa ficar nervoso, né? Porque eu vou te passar o dinheiro. Passei todo o dinheiro para ele e ele foi embora. O segundo roubo foi registrado no posto Digos da avenida Cerro Azul. Onde os ladrões armados levaram o valor de 400 reais em dinheiro. E o terceiro roubo foi na avenida Tuiuti, neste posto, e o valor levado também foi de 400 reais em dinheiro. Três assaltos a posto a combustíveis é um fato que tem preocupado a nossa polícia civil, mas eu posso afirmar com certeza que investigação nesse sentido está sendo realizada, já com pessoas suspeitas, né? Devido às filmagens existentes no posto. E é importante realmente que esses postos de combustíveis mantenham essas câmeras de filmagem em dia e com boa qualidade. Isso aí facilita realmente a investigação por parte da polícia civil. É um fato que já está em investigação. Esses três postos que foram furtados, roubados em data de ontem. Existem outros também já com investigação em andamento, né? Que vem uma somatória juntamente com esses três de data de ontem. Mas é um fato, como eu disse para você, que já está em investigação. E a qualquer momento nós vamos ter novidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho